É isso aí, salve! Hoje aqui representando os donos da cidade, meu parceiro Fred Dela Cruz. Chega mais, mano. Seja bem vindo aí. Valeu, obrigado. É nada. Fred Dela Cruz, os donos da cidade na área, tá ligado? Produzindo mais um som aqui com meu parceiro Neuros. Aí, nas ruas, desde pequeno eu escutava dos malandros de verdade que me aconselhavam. Seja sincero e mantenho respeito, mas seja leal consigo mesmo. Fred Dela Cruz, os donos da cidade, sempre ligeiro, hoje, amanhã e sempre, tá ligado? Vem com nós então, tio. Saca só.